Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra DJ Gui MDK, o mais brabo do Mandelé Esse é o DJ KS, porra Esse é o DJ Roca, de Osasco com o mundo, cara Que profe sou foda, que profe sou foda Os caras que tá brigando, eu não quero nem saber As piranha quer fuder, porra Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa a porrada comer, a porrada comer Enquanto os caras na briga, que a mulher nós vai fuder Deixa a porrada comer, a porrada comer Enquanto os caras na briga, que a mulher nós vai fuder Enquanto os caras na briga, que a mulher nós vai fuder Os caras que tá brigando, eu não quero nem saber As piranha quer fuder, porra Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa a porrada comer, a porrada comer Enquanto os caras na briga, que a mulher nós vai fuder Deixa a porrada comer, deixa a porrada comer Enquanto os caras na briga, que a mulher nós vai fuder Deixa a porrada comer, deixa a porrada comer Enquanto os caras na briga, que a mulher nós vai fuder Profissão foda 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 Profissão foda